Chega aqui, vamos conversar. Estou aqui no Monastério de Montserrat, na Cataluña, em um dos pontos mais altos. E aqui é inevitável você não pensar na vida. Você pega e pensa, caramba, perdi meu emprego, ou está acontecendo algum problema nos meus negócios, ou estou empreendendo num projeto que só está acontecendo um monte de coisa que eu não tinha previsto. Isso já aconteceu com você? Pois é, essa hora é a melhor hora para você ter uma vista diferente. Para você tentar abstrair um pouquinho e procurar dar uma olhadinha de fora, dar uma olhadinha de cima. Quando você olha de cima, você tem uma diferente perspectiva da sua vida, você consegue enxergar melhores opções. Olhar de cima significa você ver cada pedacinho da sua vida de fora dela. Porque a gente não é só uma parte, a gente não é só a vida profissional, também não é só a vida pessoal. Como é que está a tua saúde, a tua disposição? Como é que está o teu corpo, a tua fisiologia? Como é que estão os teus relacionamentos com as pessoas que você ama, com as pessoas que são importantes para você? Olhando dessa perspectiva, você consegue sair um pouquinho desse turbilhão de emoções que fica aqui dentro, que fica aqui dentro e ter uma visão mais clara, para aí poder tomar decisões mais sábias que vão te levar para um caminho muito mais feliz. Se você curtiu esse vídeo, se isso de alguma forma fez sentido para você, dá uma curtida aqui, compartilha com alguém que pode estar querendo ouvir essa mensagem e pode estar precisando dar uma olhadinha diferente na sua vida profissional, no seu projeto, ou alguma coisa importante. É isso que me motiva, é isso que me mantém indo em frente. Obrigado, tchau, tchau!